Sejam bem-vindos de volta à ESEC TV. Após uma curta pausa de verão, voltamos com energias renovadas. Nesta edição apresentamos Boémia, Vida e Morte no Chelsea Hotel, uma exposição integrada na 8ª edição do Festival das Artes, apresentada no edifício Chiado, em Coimbra. Tudo o que eu sempre gostei de contactar foi pessoas com um enorme talento. Houve uns que ficaram muito conhecidos, outros talvez não se saiba tanto quem são, mas foi sobretudo esse contacto com enormes talentos e pessoas que de uma certa maneira inspiram. Ainda do Festival das Artes, destaque para o concerto Jovens Músicos de Portugal, pioneiros na transmissão da cultura, pela Orquestra Stagio Gulbenkian, dirigida pela maestrina Joana Carneiro. Estes jovens fazem parte da Orquestra Stagio Gulbenkian através de concurso. Todos os anos se faz um concurso pelo país fora para angariar músicos para este estágio que é anual. Tempo ainda para o projeto de Susana Martins, de cortar à faca. Eu acho que este tipo de trabalhos são muito sensoriais. O facto de nós conseguirmos passar a mão e sentir a textura dos cortes dá outro tipo de, não sei, é mesmo sensorial. Fica conosco segunda-feira à noite na RTP2.